E agora vamos começar como irritar o seu namorado Vai pegar o que meu bem, vai pegar o que meu bem Sai daqui, sai vida Brasil Eu vou te mostrar como é que faz Eu vou te mostrar como é que faz Como é que faz, como é que faz Mostra pra mim como é que faz Que aí, que gostoso Você tá me estressando Não passou nem dois minutos, você já tá estressado Passou nem dois minutos Ei Ei Me dá um beijinho aqui Olê olê Que é isso aí Tira a mão do meu ovo maltinho Eu nem queria comprar Eu não comprei Mas é meu Eu não comprei Tira a mão Tira a mão, tira a mão Vai, vai, vai Tira a mão, tira a mão O Flávio é muito lindo Ô melê olê 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 Gente, a imagem tá ruim porque eu tô gravando pro meu celular, tá? Porque ele não quis deixar eu pegar o dele. Tá, tá, tá. Ó, ó. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. O que elas vão falar mesmo? Eu não sei. Ai. 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 Ai, ai, ai. Ai. Não faz assim, não. Flávio. Olha. Um pouquinho de respeito, só um pouco. Eu vou ligar pro 190. Só um pouquinho de respeito. 190. Ei. Oi, vida. Para. Oi. Para, por favor. Vida. Ai, amor. Para. Eita. Você tá me estressando. Vamos lá. Para. Vamos lá. Gente, não vai dar pra eu aparecer, porque a minha câmera, ela é boa só a de trás. Porque a da frente aqui é uma merda. Flávio vai postar pra vocês verem. Vai sim. Você vai sim. Olha aqui pra mim. Só não vou gritar. Vou gritar socorro. So. Socorro. 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 Para que esse negócio ainda vai dar. Pessoal, acho que eu te bato. Pessoal, acho que eu sou... Ai. Sai fora. Sai, amor. Mas eu não queria gravar? Tô gravando. Eu tô gravando. Oi. Oi. Ai, que delícia. Que delícia, hein? Me chama de maravilhosa. Me chama de Anitta. Para, amor. Vida. Ficando nervoso. Terera. Terera. Ele tá ficando nervoso. Ele tá ficando nervoso. Você tá bebendo? O Flávio é tão brilhante. Tão criança. Que é o que ele tá fazendo. Ai. Que delícia. Ai. Que badalo. Ai, mona. Pega aqui na minha mão. E eu sou em Malade Verda. Malade Verda. Malade Verda. Malade Verda. Ó, posso gravar até no escuro. É, eu tô com vontade de comer sorvete com chocolate. Falei, mas tá. Eu falei pra você gritar, hein? Mas é assim. Olha pra mim. Eu não estou te escutando. Fala que eu não te escuto. Ei. Eu vou te ensinar a fazer. Eu vou cantar uma musiquinha pra você. Você quer? Nossa, olha o que ela fez. Vou cantar uma musiquinha pra você. Posso? Olha o que ela fez. Eu já vi esse vídeo aí. Eu não vi. Posso te... Posso cantar uma musiquinha pra você? Não. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Deixa eu estudar. Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Era uma vez, a não ser o que da simplicidade. Uma mostrando pra outra, quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que lançar nossa alegria. Os amigos de verdade, pra gente ser feliz, tem que cultivar nossa fantasia. Uma história de amor, de alegria e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Essas malandras, assanhadinhas. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau. Vem pra favela, o quê? Fica doidinha. Então vem sentando. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. O meu Flavinho tá irritadinho. Quer ir pro quarto, quer ir pro quarto, quer ir pro quarto. Eu tô irritando. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, 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 vai. Esse Flavinho, uh, sonhadinho. Que só quebrau, quebrou, quebrou, brau. Vem pra favela, o quê? Fica irritado, meu bem. Eu não quero gravar. Pula, sai do show. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Estou sedentário. Oi, vida. Oi, vida. Oi, vida. Vai sim. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. E você... This is... The first night. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Tchurururu. E se você arrastar a minha orelha, eu vou ficar com oito. Oi. Para, amor. Como é que eu te derrê? Eu te derrê. Chinga, já, por favor. Hey. 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 Ai, ai, ai. Chega, amor. eu sou só ruivinha e você é o meu cowboy vai te pegar então para de se esconder olha agressão agressão aí quando ele bate com a bunda no chão joga a bunda no chão se eu pensar que eu posso fazer para ter mais ah Ai 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 meu Deus Ai meu Deus Oh my God Look for Oh my God Oh my God Look for I Da Buzz Lightyear Ai da Buzz Lightyear E flauta Do Titanic errado Ai da Buzz Lightyear Oi? Cuspi tudinho na tela do meu celular Loving you This is O Buzz Lightyear La 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 Turururu Ei 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 Testando som Se você Jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Ah não Jovem é hoje Se você Jovem é hoje Jovem é hoje Jovem é hoje Amanhã o Flávio será Flávio será Flávio será Ao menos que o coração Que o coração seja igual ao da Kai A juventude Que nunca morrerá Gostou vida? Uhuuu Uhuuu Tan 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 Uhuuu Balada das bagunças Uhuuu Tan 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 Oi Você vem sempre aqui gatinho Ai Eu acho que eu vou jogar uma aguinha na sua cara Você vai ficar nervoso? Vai Eu vou ficar sem falar com você Você vai ficar nervoso jogar Se eu jogar aguinha na sua cara você vai ficar nervoso? Eu vou ficar sem falar com você depois você não reclama Se eu jogar Depois você não reclama Se eu jogar aguinha você vai ficar nervoso? Ai Que gelada gente Ai Minha barriga Pera aí gente Tô tentando abrir Não é isso aí Se eu jogar você vai ficar nervoso? Olha o celular Se você jogar eu vou ficar nervoso Amor para Hahahaha Isso é muito louca Uhuuu Chave Chave chuva 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 de foda Ah Não dá pra ver água caindo Não dá pra ver água caindo Amor fala que a água tá caindo Para Eu molei a olhadinha dele Ta assim engraçado Pra mim ta muito engraçado Hahahaha Tá bom parei Vou achar outra coisa pra te irritar Eu sei que você não gosta quando eu faço isso Nem precisa falar Amor Que saco meu Ó agora eu vou pro outro lado hein Para Hahahaha É sério A senhora tá ruim Tá ruim vida Hahahaha 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 Vida Hahahaha 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 Vida Você tá irritado? Claro Tá irritado tipo quanto? Não vai postar De 10 a 100 Você tá irritado quanto? Não vai postar Mas sim Nem que eu aprenda a editar só pra me postar Então edite eu quero ver Hahahaha Você tá me desafiando? Então vou postar sem editar Não Vida Vida Escorregador Uuuu Meu Deus Você é muito chata Eu não fico fazendo isso quando você tá gravando vídeo me irritando Pessoal Deixa o like aí Tá? Não Eu não te irritei ainda do jeito que eu quero Eu quero ver você muito irritado Deixa 50 likes aí Deixa 10 likes Que eu vou irritar a Caio 10 nada Eu quero Eu vou tirar um dia pra irritar ela Pessoal sem likes 150 eu faço um vídeo pior irritando o Flávio na rua Pula sai do chão Pula sai do chão Eu vou vomitar do seu lado O Flávio é um bobão Pula sai do chão O Flávio é um bobão Pula sai do chão Tá comendo pelo do mingau Vai sim que tá legal É isso porque O Flávio quer mais água Flávio quer mais água Pula 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 Sou inteligente Muito melhor que muita gente Ah eu já sei o que eu vou fazer pra te irritar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender seus pokémons O que é isso? Deixa eu vender seus pokémons Deixa eu vender seus pokémons Vou vender todos por 1 real Eu acho que eu tenho que estar vendo Vou vender seus pokémons por 1 real Eu vou plantar tudo Ui Sai fora mano Deixa eu vender seus pokémons Sai Gente se esse vídeo aqui Bater 200 likes Eu vou apagar todos os pokémons do Flávio Ele vai ficar muito puto comigo Mas eu vou apagar todos Não vai sobrar 1 Então gente deixa 200 likes É lá encaixa Bate forte demais Ah eu já sei o que eu vou fazer pra te irritar Pera é só um pouquinho A última coisa Gente eu já volto Eu vou pegar uma coisa pra irritar muito fora Patrocina nós Muito top Helmers Patrocina eu Patrocina eu Patrocina eu Eu nem gosto de ketchup mas patrocina eu Tá meu dedal Passa o cartão Passa o cartão Passa o cartão Passa o cartão Compre uma pizza pra mim meu irmão Tá então fala pro pessoal se inscrever Se inscrever pessoal Dá like Dá like E fala que eu sou muito top na irritar vocês Eu não sou não Fala 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 Eu vou postar esse vídeo no instagram Vou postar agora Tchau gente Gente o Flávio muito nojento Olha como é que eu tô Vermelha Olha os cabelos Tô pingando o suor de ficar irritando ele Porque eu fiquei pulando aqui na cama igual retardada Eu te irritei neném Uuuuuuuu É muito bom irritar o Flávio gente deixa o like aí Eu sou muito top Você não é nada Eu sou muito top Você não é nada Tá arrependido, vai embora Fui Amor, vai, termina você assim com a mãozinha